Ih, maluco folgado, mano, caiu no coto da pele Tá maluco? Como que não pensa pra falar? Tá maluco? Cuidado com a sua forma de chegar Tá maluco? Presta atenção que os cara vai cobrar Tá maluco? Não dá pra peixe, irmão Tá maluco? Como que não pensa pra falar? Tá maluco? Cuidado com a sua forma de chegar Tá maluco? Presta atenção que os cara vai cobrar Tá maluco? O mano tá pra peixe, irmão Ei, moleque, que que cê tem na mente? Que sempre faz besteira quando cola com a gente Tá pagando de bonito, tá ficando esquisito Alucinado e digo errado Tá entornando vários litros achando que ninguém tá vendo cê gritar Tô vendo cê arrastar, cheio de tropeçar Então vai morrer pra lá Esbarrando em todo mundo pela festa Chegou nas minazinha querendo puxar conversa E nunca sou assunto com quem tava quieto Levou um tapa na orelha pra ver se fica esperto A mãe nem sentiu Deidou no meio da festa e até dormiu Até que o segurança te chutou pro meio frio Cê caiu e levantou A cabeça te aquareou O estômago embrulhou, não deu outra Coitado O super homem da balada vai pra casa vomitado Tá maluco? Como que não pensa pra falar? Tá maluco? Cuidado com a sua forma de chegar Tá maluco? Presta atenção que os cara vai cobrar Tá maluco? O mano tá pra peixe, irmão Tá maluco? Como que não pensa pra falar? Tá maluco? Cuidado com a sua forma de chegar Tá maluco? Presta atenção que os cara vai cobrar Tá maluco? O mano tá pra peixe, irmão No outro dia, nem sabem como foi chegar em casa A dor de cabeça é tanta que não lembra mais de nada Comédia, nem tá sabendo onde se enviou Não tem noção da proporção da confusão que arrumou Se ferrou, esqueceu que chegou na moreninha Pegando no cabelo e chamando de princesinha Ela disse pra você ralar e cê não ouviu Ela dizia que não ser loucão Insistiu derretido na cachaça Jogando conversa fora Falando na orelha dela, ela louca pra ir embora Tinha os cara registrando do outro lado Não quiseram falar nada, mas deram um alô no rádio Deixaram cê ir embora porque cê tava borrado Mas não na captura, cê ainda tá ferrado Os cara tá bolado Atrás do vacilão que ficou de chavequinha Ali com a mina do patrão Tá maluco? Como que não pensa pra falar? Tá maluco? Cuidado com a sua forma de chegar Tá maluco? Presta atenção que os cara vai cobrar Tá maluco? O mano tá pra peixe, irmão Tá maluco? Como que não pensa pra falar? Tá maluco? Cuidado com a sua forma de chegar Tá maluco? Presta atenção que os cara vai cobrar Tá maluco? O mano tá pra peixe, irmão Cê tá maluco no tiro Ai caralho Cê tá maluco Cê tá maluco Cuidado com o que cê quiser aí Dijão